Essa semana o nosso quadro Miséria Conta a Sua História está no bairro Juvencio Santana, aqui em Juazeiro do Norte. Você já sabe, né? Toda semana o nosso quadro escolhe uma história para contar para você aí do outro lado. Alguém que viveu algo emocionante, que tem muito a nos ensinar, e o nosso personagem dessa semana tem só um mês e dez dias de vida. A gente já deixou tudo combinado, horário marcado, então licença, estamos entrando aqui na casa da Mariana. Mariana, de 21 anos, essa jovem mãe do Oliver, esse recém-nascido que movimentou a imprensa e as redes sociais no Cariri há mais ou menos um mês quando ele nasceu. Com poucos dias ele começou a apresentar alguns problemas de saúde. Você que acompanha o site Miséria TV Miséria viu inúmeras notícias sobre a campanha, mas conta agora, passou o susto, como é que está a vida de vocês? Foi um susto, eu não sei explicar, um susto, só que assim, o Oliver ele é muito vitorioso, ele é um guerreiro. Ele repercutiu muito na internet e eu só tenho a agradecer a cada um. Ele começou a apresentar um sintoma assim de gripe, sabe? Coriza. Levamos ele na urgência, porque como é um recém-nascido, a gente se preocupou, né? Daí a médica falou, não, é só uma gripezinha no nariz, o pulmãozinho dele está limpo. Aí passou lavagem nasal e tudo mais, voltamos para casa. No segundo dia já apresentou tosse, uma tossezinha cheia. Voltamos de novo, segundo dia, né? Aí a médica disse, não, o pulmãozinho ainda está limpo, passou mais lavagem nasal, passou inalação com soro, tudo bem. Aí me falou que se ela apresentasse cansaço, eu voltasse. No terceiro dia apresentou cansaço e eu voltei. Aí fez um raio-x e deu bronquiolite. Já deu bronquiolite no terceiro dia, né? Já ficou preocupada porque recém-nascido. Recém-nascido. Aí passou para casa bombinhas de clenil, aerolim e voltamos para casa de manhã. De noite ele já piorou bastante. O narizinho entupido, mesmo com a lavagem nasal, o narizinho muito entupido, sem respirar, chorando bastante. A gente ficou desesperado e voltamos para o hospital. Nesse mesmo dia já ficou em observação lá na Pivida, né? Passou a noite lá, não tinha começado antibiótico, só ficou em observação mesmo. Foram bem acolhidos, teve aquela assistência? Sim, muito bem acolhido. Inclusive eu agradeço muito ao doutor Gilberto, diretor de lá, que deu maior assistência. Aí passou a observação lá à noite, do terceiro dia, que ele estava doente. E no outro dia transferiram ele para o Maria Amélia, para a gente ir em busca de vaga, né? Em outros hospitais. E daí lá no Maria Amélia, eles foram bem sinceros com a gente. Lá não tinha nenhuma estrutura para o caso dele. Se precisasse de reanimação, de qualquer coisa, não tinha estrutura. Foi aí que veio o teu desespero, porque aí a gente começou a acompanhar as sequências de postagens da Mariana e isso foi a repercussão que virou notícia. Então, para vocês verem a força que a imprensa tem. Na hora que a Mariana se viu desesperada, que ela usou a rede social, logo essa notícia chegou ao site Miséria, foi feita a reportagem e muitos outros sites compartilharam também a nossa postagem. Como foi que você recebeu a notícia que estava todo mundo querendo doar e te ajudar financeiramente a custear a vaga numa UTI particular, já que no SUS você não tinha encontrado? É, a gente foi em busca, primeiramente, das vagas em todos os hospitais e todos os pedidos foram negados. Estava cheio, lotado, muita criança com o mesmo problema dele, inclusive. Daí a gente, muito desesperado, voltou na AP Vida para ver um orçamento de uma internação particular, porque eu não ia deixar ele lá, sem estrutura alguma, para o que ele tinha. Daí eles me disseram que tinha um calção de 20 mil reais, aí foi um baque para a gente, de onde a gente ia tirar de um dia para o outro esse valor. Aí começam as postagens e onde a gente foi muito bem acolhido. Muita gente repostou, a gente foi bem acolhido mesmo, repercutiu bastante o caso dele. Aí depois dessa repercussão toda, começaram as doações, muitas doações, muita gente do... Daí ele ficou lá, internou lá, a gente fez o pagamento do cartão enquanto ia recebendo as doações. E daí, como repercutiu muito o caso dele, começaram a me ligar. Muito médico, muita gente começou a me ligar, apareceu vagas. Se eu não me engano, no São Vicente, um de Fortaleza e o do São Lucas. Aí o doutor Daniel, que é o diretor lá do Maria Amélia, muito obrigada a ele também. Ele acompanhou o Oliver, ficou lá até ele ser transferido para o São Lucas. Aí conseguimos a vaga, a gente aceitou, né? De primeiro a gente disse, não, ficamos com medo de levar ele para lá, porque a gente já passou por, tinha passado por tanta coisa, já tinha transferido para o Maria Amélia, já tinha voltado para a Pivida, a gente só queria ver a melhora dele. Só que aí, eles foram bem sinceros com a gente. Se ele precisasse de uma UTI na Pivida, seria preços exorbitantes, que a gente não teria como pagar. Daí a gente aceitou a vaga do São Lucas, a gente foi e eles são uma equipe maravilhosa do São Lucas, não tenho o que reclamar deles, são ótimos profissionais. E agora a gente te escolheu, porque a gente também está no mês das mães, eu sou mãe também, tenho duas, e assim, qualquer gripezinha, quando a gente se apavora, vai logo para a urgência e às vezes nem precisa ir para a emergência de um hospital. No caso de bebês recém-nascidos, a gente sabe que é o recomendado sim, não pode estar fazendo automedicação de forma nenhuma. Nesse momento, no mês das mães, tendo passado por toda essa reviravolta, nesse mês, vendo sua vida, sua história, a do seu bebê virando notícia a todo momento, como é que você se sente agora, podendo falar, podendo contar a sua história aqui no nosso quadro? Ai, eu não sei, não sei, não tenho nem palavras, porque ele é meu guerreiro, ele é meu bebê arco-íris. E quando você está amamentando, aí conversando, como é que está sendo esse contato, poder ter ele, assim, saudável, pertinho de você em casa? É um amor sem igual, amor de mãe incondicional, não sei nem explicar. E para quem te ajudou, para quem está lá do outro lado te assistindo, o que é que você tem para falar também, Mariana? Muito obrigada a todos, vocês são anjos nas nossas vidas, sem vocês, a gente não teria feito nada. Então, muito obrigada a todos, de verdade, e é isso. Ela se emociona, a gente se emociona junto, mas eu não queria encerrar essa reportagem, até o Guto, que está aqui também acompanhando toda essa história, sem falar para você aí do outro lado. Sabe aquela campanha, que em 24 horas ela conseguiu arrecadar o dinheiro para salvar o bebê, para ter uma assistência e acabou não precisando utilizar? Muita gente fica se perguntando, ela fez mesmo a doação, ela prometeu que ia doar, porque o bebê já não precisava mais. Você fez a doação, vi que você postou até os comprovantes da transferência. Você ajudou muitas outras pessoas? Ajudei muita gente, muita criança, e tinha até uma criança com o mesmo caso dele, que voltou para a Pivida, mesmo caso, precisou da internação, a gente fez a doação para ela também. E assim, eu me sinto... Usada por Deus, né? Isso, assim, Oliver precisou desse dinheiro, não usou, mas com o dinheiro que foi arrecadado a gente conseguiu ajudar tanta gente, né, tanta criança... Igual amor de mãe, sabe, Mariana? Aquele amor que se multiplica, igual o dinheiro que você recebeu de doação. Verdade. Ah, gratidão a tudo. A gente é que agradece abrir sua história, desejo muita saúde, muitas bênçãos. A gente encerra o nosso quadro de hoje, o Miséria Conta Sua História, com a história desse pequeno guerreiro com um mês de vida, ele já movimentou a cidade, a imprensa, virou notícia, é uma história linda, que a gente deixa aqui registrada no nosso quadro e você participe também. Mande sugestões, mande histórias de pessoas que você quer que a gente vá aí na casa, no bairro, mostrar e também pra gente poder ajudar mais pessoas. Obrigada, viu, Mariana? Obrigada a vocês também. Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br Seu portal de notícias.